No Vale do Aço, com um adolescente de 15 anos, ele foi detido suspeito de comitê de ato infracional análogo ao crime de homicídio na última sexta-feira. De acordo com a polícia, é esse que é... esse aí é a vítima, né? Edmilson dos Santos de Jesus, de 30 anos, foi assassinado na frente da filha e da enteada. Meu Deus do céu, como é que pode, né? A Gisele Ferreira que vai contar desse crime bárbaro aí em Patinga, né Gisele? Foram denúncias anônimas que levaram a polícia militar a capturar o adolescente de 15 anos, que era o principal suspeito pelo assassinato do Edmilson dos Santos de Jesus, de 30 anos. Ele foi morto na última sexta-feira. O adolescente foi encontrado escondido próximo ao local do homicídio, no Beco 20, no bairro Nova Esperança. E quando ele viu os militares se aproximando, ele fugiu, pulou o muro e se escondeu em uma oficina mecânica. E acabou sendo apreendido, Nico. O jovem de 15 anos confessou ter matado o Edmilson. Ele disse, inclusive, que quando viu o homem saindo de casa com as duas meninas, né? Ele tinha na garupa a enteada dele de 14 anos e a filha dele de 2 anos. Ele ainda disse que pediu para que o Edmilson voltasse para casa, mas quando percebeu que o Edmilson iria fugir dali, ele efetuou cinco disparos contra a vítima que morreu no local. A motivação apresentada pelo adolescente aos policiais era de que um dia antes do assassinato, o Edmilson o teria ameaçado. Essa foi a versão apresentada pelo adolescente que está apreendido. Nico? É, essa é a realidade.